Progredir empreendendo Uma das propostas para aumentar a renda das famílias mais pobres do país Com o programa lançado pelo governo federal É incentivar o empreendedorismo dos beneficiários do Bolsa Família Com financiamentos e empréstimos voltados a esse público O programa prevê oferta de 3 bilhões de reais por ano em microcrédito Ou seja, empréstimos de baixo valor com limite de até 15 mil reais Para famílias inscritas no cadastro único para programas sociais do governo federal Dinheiro que poderá ser usado para abrir ou para ampliar um pequeno negócio É um incentivo a progredir, a melhorar de vida, essa é a essência do programa Por enquanto os recursos serão ofertados por instituições públicas Como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o Banco do Nordeste Mas outras podem se credenciar A camada mais pobre, naturalmente, é uma camada desassistida pelos bancos normais Anunciamos uma coisa importante hoje Anunciamos a redução dos juros do microcrédito Nossos juros geram os juros mais baratos no mercado Vão ficar mais baratos ainda Para viabilizar os recursos foram alteradas regras Sobre a destinação de parte dos depósitos feitos no país Que é retida no Banco Central Liberando dinheiro para o crédito a famílias de baixa renda O Conselho Monetário Nacional aprovou a medida que estimula a concessão de microcrédito Para pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal Essa ação, construída em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Social Visa integrar a política de microcrédito a programas de assistência governamental Possibilitando o benefício adicional de construir uma porta de saída para o programa Bolsa Família O programa Progredir prevê ainda assistência técnica às famílias de baixa renda Sobre gestão e ampliação dos negócios Além de ações de inclusão financeira e orientação Relacionadas à abertura de contas, aquisição de máquinas de cartões e pedidos de microcrédito Até 1 milhão e 700 mil trabalhadores autônomos poderão contar com esses serviços Vem ao encontro de uma necessidade dessa população Acredito que esse programa acerta ao reduzir a burocracia para crédito, para inclusão bancária Intermediação da mão de obra, que é o que essa família necessita E mais importante do que isso, ele vem ampliar a cidadania dessa população